Eu joguei os jogos mais proibidos do Roblox, mas eu tô com um problema O Roblox descobriu isso e me mandou essa mensagem Se o pessoal não deixar o like nesse vídeo, você vai ser banida para sempre por ter jogado jogos proibidos Como assim jogos proibidos? Olha eu beijando na boca desse noob Então por favor, deixa o like Então vamos começar com um jogo bem básico, tá? Nada estranho, que simplesmente chama Seja Engolido pela Lisa Bora nessa! Bom, aqui estou eu, a Papille E parece que nós temos três gigantes por aqui Três meninas comendo cachorro quente e tomando coca-cola Mas elas também podem engolir a gente Bom, vamos ser engolidos por essa menina loira Só por curiosidade Para ver o que acontece Tá, talvez não seja tão fácil assim de ser engolido Vamos pelo braço dela Agora pela mão E nós entramos pela boca Que abriu de um jeito bem suspeito E agora nós caímos no estômago E estamos indo direto para o intestino E nós estamos nadando Porque eu acho que a gente está virando cocôzinho da menina A gente está passando por uns lugares bem nojentos A gente está agora num lugar mega hiper nojento É tipo um labirinto Eu não sei para onde a gente vai Eu acho que é por aqui A gente vai indo, vai indo, vai indo E sai pelo bumbum da garota Como é que esse jogo é permitido de estar no Roblox? Não, 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 não Eu já quero ir para outro jogo O segundo jogo se chama Dentro da minha boca e estômago Tá, dentro da boca e do estômago Não está falando que a gente fica em lugar do corpo nenhum Sem ser esse Será que funciona? Eu espero que sim E enquanto o jogo carrega Eu vou te passar uma missão Você vai ter que assistir até o final Para comentar aqui embaixo Qual foi o jogo que você achou mais estranho Ok Entrei aqui dentro da minha boca e estômago Ok Estamos dentro da boca Nós temos aqui vários dentes Nós temos a língua E olha É muito, muito, muito realista Olha aqui a campainha da língua, gente E agora nós vamos descer pela garganta Que também está super realista E a gente caiu no estômago A gente caiu no estômago E está cheio de suco gástrico Suco gástrico É o que fica no nosso estômago Para fazer o estômago funcionar E aí, quando cai comida aqui Esse suco gástrico Ajuda a fazer a digestão Tá vendo? Papilha também é educação e cultura E a gente saiu por aquele buraco ali da garganta E aqui a gente está no estômago Está bem nojento, né? Não sei qual é o propósito desse jogo Talvez ele seja educativo mesmo Tá, mas é muito menos nojento Do que sair pelo bumbum de uma garota O terceiro jogo se chama Fit Hangout Ou seja Faça o tempo da hora com os seus pés Sim, esse jogo é sobre pé Ai, deve ser muito nojento Deve ter cheiro de chulé Entrando por pura curiosidade Ai, tá todo lagado esse jogo De tanto pé que tem aqui Tem muito pé Muito pé mesmo E tem um cara que chama Dave Que tá jogando Olha, a gente entra aqui E tem uma estátua de pé gigante Com várias garotas de anime Tem vários pés jogados no chão Tem uma garota com pés gigantes E outra com pés gigantes Ai, que nojo Sabe o que mais tem aqui? Acho que só tem coisa de pé mesmo Esse jogo deveria ser banido do Roblox, né? Que nojo E o que é aquilo ali? É um sofá com uma garota E provavelmente tem pés gigantes Eu nem vi, mas com certeza ela tem E o que que acontece Se a gente sentar nesse sofá A gente fica abraçadinho Com os pés da garota Que nojo A gente tá cheirando os pés dela Eu vou pro próximo Just another catch your time game Esse jogo é um pouco polêmico Muitas pessoas já jogaram ele aqui no YouTube E ele é meio bizarro Porque parece que você tem um namorado NPC Vamos fingir que essa aqui é a sua skin E esse aqui é o seu namorado Que é o cara principal do jogo Só que dá pra fazer umas coisas meio estranhas com esse cara Vocês vão entender Ok Chegamos aqui E olha Nós temos batatinha Nós temos uma poção Que é a poção da dança Uh Eu vou fazer essa dança pra conquistar o meu namorado E temos um bonequinho aqui do namoradinho E também nós temos leite E bom Aqui está então O nosso web namorado do Roblox Ah Então Eu dei as mãos pra ele E ele disse Ai Eu acho que isso é uma coisa nova Ai que cena fofa Mas lembrem-se Namorar no Roblox é proibido Então não namorem no Roblox Tá Essa é a primeira cena A primeira cena foi só andar de mãos dadas Não vi nenhum problema Por enquanto Agora ele tá aqui E aí Eu também tô aqui Eu encostei na parede pra falar com ele Mas os meus braços são mega hiper estranhos E o que será que ele tem pra me falar? Ei Como é que você tá? Tô bem querido Tô ficando apaixonada por você Você é bonito hein Essa cor amarela Esse corpo quadradão Tá me deixando toda apaixonada por você Eu vou fazer uma dança pra te impressionar Pra você ficar apaixonado por mim Querido Será que vai funcionar? Vamos ver se funcionou na próxima cena Porque ficou até de noite E eita As coisas começaram a ficar um pouco estranhas Porque simplesmente Eu estava apenas conversando com ele Fora da minha casa E agora eu estou no quarto dele E aí eu posso deitar no colo dele Enquanto ele faz carinho na minha cabeça E ele falou Você está se sentindo confortável? Não Eu estou extremamente desconfortável Nesse mapa bizarro do Roblox Não estou nada confortável não E ainda fiquei presa no teto Sai Ainda bem Ok E o que que temos aqui agora? Nós estamos no trabalho dele Porque ele é um caixa de supermercado Pelo menos ele tem um emprego né gente? Pelo menos meu namorado trabalha Vamos ver o que que ele fala Você não pode comprar você mesma O que ele está querendo dizer? Que eu sou uma pessoa gostosa? Meu senhor Que jogo pesado Por que que eu estou jogando isso? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom E olha Eu não ia explorar esse lado Temos aqui Uma cena bem Diferente Será que se eu chegar perto dele aqui Ele vai tentar me abraçar? Ou ele vai tentar me beijar? Nossa Se ele tentar me beijar Vai ser o meu primeiro beijo no Roblox Ai Eu estou me sentindo um pouco nervosa E a gente está se beijando Eu até tirei a minha cabeça do corpo pra beijar ele Fechem os olhos Fechem os olhos Não é pra ninguém ver O meu super beijo No caixa de supermercado Ele até trocou de roupa pra me beijar Pronto Perdi o bebê Gente E agora Eu tenho um encontro com ele Na casa da árvore Porque eu acho que estamos finalmente namorando Isso é tão romântico E esse foi o jogo De ter um namorado no Roblox Um dos jogos mais sus E mais polêmicos daqui Eu tenho esse mapa aqui Que se chama Susy Vibe Você é sus? Conheça novas pessoas Vamos entrar aqui Tá Tem muita gente jogando esse jogo Aparentemente É um jogo falodinho Susy Vibe Ok Tem que dar play pra jogar E a gente está num hotel Não sei lá onde a gente está Olha isso aqui É lotado esse jogo Tá A gente tem Susy Hotel Cinema Ferramentas Futebol É É um jogo pra conhecer pessoas mesmo Hum Deixa eu ver O que é isso aqui Olha Cinema Garotas com orelha de animal Garotas Garotos Lugar para pessoas Mas Como assim? Será que tem que pagar Pra entrar nesse lugar aqui? Eu quero entrar Ah A porta é do outro lado Acho que esse lugar é bem bizarro É bem bizarro E bem Tipo assim Isso não deveria existir Ah Aqui a gente assiste um filme De garotas Com orelha de animais Tá bom Aqui a gente assiste um filme Só de garotas De anime Tá Isso também é bem Susy E aqui a gente assiste um filme De garotas Hum Vamos ver se passa algum garoto bonito aqui Pra eu ficar apaixonada Não Não passou Tá bom Vamos ver aqui ó Lugar para pessoas Mas Eu não posso entrar Sou muito boazinha Não sei também Fui teletransportada Pra outro lugar Que que é isso? Fui teletransportada Para uma prisão Eu tô presa Por jogar um jogo Totalmente proibido? Eu acho que sim Melhor não jogar mais não né E temos aqui uma experiência nova Que se chama Encelados É esse cara aqui Que é metade cara E metade gato Tá Vamos ver qual que é desse cara Então Desse encelado aqui Então olha Cheguei aqui E eu tenho que dar a mão pra ele Olha Por onde você andou? Eu te esperei por tanto tempo Garoto Nem te conheço E aí Cadê? O que ele faz além disso? Tem que clicar nele O que que a gente faz? Dá pra Subir nos ombros dele? Ah Tá bom E aí O que mais que ele faz? Ah Eu não sei não O que que esse Encelados faz Eu achava que ele interagia Só comigo O Zagan tá entrando muita gente No mapa E aí ele não tá interagindo Com ninguém Ele tá interagindo só ali Com quem entra Ele fala a mesma coisa Pra todo mundo E aí tem um hobby Aqui Pra ficar pulando Ah Não quero fazer hobby Não É Esse jogo é totalmente estranho Aquela cena minha No ombro dele Eu quero fingir Que nunca aconteceu Nós vamos agora Para este Teste de pescoço longo O que será que de mal Pode acontecer aqui? Socorro Eu entrei no mapa E eu sou Um noob de pescoço longo E eu posso fazer truques Tipo 360 Twister Primavera Chute de plantador Pique Langue Mais solto KTM Ganhador Rolo frontal Flip frontal Mergulho Torção de costas Rolo de costas Virar pra trás Aerial 360 Pique 180 Pique E eu ando Com esse pescoço Abaixado Aqui E eu sou tipo Um noob de pescoço longo Mesmo Eu não sou nada Além disso E eu posso gastar Robux Pra ter um verme No meu pescoço Por apenas Dez Robux Nada nojento Né Ter um verme Mas aí O que acontece? Tem que dar reset? Será? Ou tem que sair do jogo Pra ter o verme? É Não tem verme nenhum No meu pescoço Não Só tem eu Com meu pescoço Super doido Aqui Ai Não sei Me dá nervoso De ver esse pescoção Balançando Ai Eu achei nojento Eu achei nojento E eu não quero mais Testar jogos proibidos Não 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 Chega 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 Vamos fingir Que esse episódio Não já aconteceu Ah Mas você tem que comentar O jogo Que você achou Mais estranho Eu vou lá